Fabricio, tudo bom? Cara, eu tô fazendo aqui a elétrica da guitarra É... tudo ok É... preciso só ver o posicionamento do escudo Porque ele ainda não tá muito bem alinhado com a ponte Mas fora isso, tudo rolando, ok? Desculpa a tremedeira aí que eu carreguei uns negócios pesados aqui Abraço